Fala galera, como vocês estão? Firme no pé do Eito, aqui é o Vitão E seja bem-vindo ao meu canal Bom galera, vamos aí pra mais um vídeo top hoje E top por que, Vitão? Porque olha o que que o Ney trouxe aqui hoje pra não apresentar, bicho Olha essa dupla aqui, meu Cê tá doido, hein? Hã? Ó Vai parar onde assim, nós, hein? Então já deixa aquele like maroto, galera E se não é inscrito, se inscreva agora, galera Acabou de se inscrever? É parceiro nosso? Então o tambor, bota o Chico, bota o estrala Não esqueça de se inscrever o sininho pra não perder nenhum vídeo, viu, galera? Vamos pra cima, então, ó Essas duas belezas aí, galera Saíram ontem, se eu não me engano, tá? Então É... Achou demais, né? Sensacional essa máquina Pelo amor de Deus É... Vamos seguir É... Vamos com tudo O link delas vão estar aqui na descrição, tá? Pra você estar baixando Essas belezas aqui, galera Essa aqui, ó É lá do canal do nosso parceiro LZN Gamer Lançou lá na página piazada do Farm Tô deixando aqui O link Da... Da página E ela vai tá num vídeo Vocês vão lá Dá um like, tá? Deixa um like no canal do nosso parceiro Se inscreva se não é inscrito no canal dele lá Muita gente boa O LZN Parceiro nosso aí, viu? É... Essa aqui É uma parceria do LZN também Com o William Deixa eu ver o nome direito Pra mim não falar Testeira Com o William Camer Beleza? Essa aqui é a CR Evo Series, tá? E essa aqui é a TC59 Que não tinha no jogo Parabéns, rapaziada Vocês são fera aí, viu? A piazada por tá Liberando na página E os meninos por terem criado E liberado pra gente Parabéns O LZN O William O LZN de novo É mais uma do LZN Vamos que vamos então, galera Deixar de enrolação Vamos mostrar Essa bruta Vou pedir desculpa Pelo meu redutor de ruído Cortar às vezes o som, tá? Mas eu vou aumentar no jogo Pra vocês verem É... Deixa eu... Eu... Colocar pra... Da partida Beleza? Agora eu vou aumentar, né? Vou aumentar o volume Beleza Sensacional, né, galera? Pali ki maquinato, ó, bicho O que é isso? Acelerou o percão ali, galera Acelerou o percão até esse 59 ali, hein? Você viu, bicho? Que da hora Olha as animações, ó Muito bem feito, galera Muito bem feito Merece o like aí Merece estar passando na página da Piazada lá Que são muita gente boa Segue eles lá Vai no canal do William lá também Do William, não Do ALZN E segue os meninos lá Deixa um like Tá muito bem feito Merecem? Parabéns, viu, galera Que eu trampo de vocês Tá muito bem feito essa máquina O link vai estar aqui na descrição Mais uma vez, lembrando, tá? E aqui a gente facilita pra vocês, meus queridos Essa barra vem com ela, tá? Essa barra aqui E vem a dela de milho e a de grãos, né? Essa de cortar milho e girassol E a outra de grãos Vem também Vamos dar partida nessa bruta aqui agora Se liga agora o som, hein? Nossa senhora Sensacional, galera Sensacional mesmo A partida do industrial Tá muito bem feita as máquinas, galera Muito bem feita mesmo Parabéns, viu, galera? Nossa É difícil ver as máquinas, assim Detalhadas, assim Com o som Essas coisas É muito bem feita Curti demais as máquinas Garanto que vocês vão gostar também Essa aqui também, galera Quando você for baixar Ela vai pedir pra descompactar Tá? Você descompacta ela Ela vai vir com várias barras de corte Eu não sei se essa é a dela Acredito que sim Porque eu coloquei ela na minha pasta mod Eu já tinha outras barras E eu acredito que essa seja a dela Se não for Peço desculpas, tá? Eu tenho muitos modos de barra Assim, das outras máquinas Enfim Elas vêm bem completas As duas Essa vem com a de corte É de milho Essa aqui tem Umas barras da Stara Também que eu vi lá na hora Que eu Vou ver agora pra vocês Inclusive Pra que Aqui a gente não deixa vocês na mão Aqui, ó Tem aqui rapidão Vou falar pra vocês O que que ela vem, ó Ela vem com uma plataforma de 25 pés Uma plataforma de 30 E uma Stara Brava Pack Tá? Então ela vem com esses Com esses três tipos de barra Pra você Estar jogando aí Tá, galera? Então ela vem com uma de 25 Uma de 30 Acredito que essa é a dela Então é a de 25 Tá? Uma de 30 E uma Um pack de Stara Brava Que é a de milho Beleza, meus queridos? A máquina tá muito bonita Merece o like Merece o compartilhamento aí Compartilha nas páginas Parcer Nas páginas parceiras Não, na Nas páginas do Face aí De forma pra galera Tá conhecendo ela Tá? Manda pros amigos aí Tarem Pensando e baixando, né? E vendo se vocês curtiram Vamos mostrar Agora O que é os opcionais dela Aproveitar E mandar um abraço Pros meus amigos Tá, galera? Todos vocês são meus amigos Mas os parceiros de canal Essas coisas O 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 José Américo Galera, gente boa aí Um abraço pra vocês, viu galera? E um abraço pra todos os meus inscritos Que tá sempre comigo aí Prestigiando os modos que a gente traz As séries e tudo mais Entendeu meus queridos? Seguindo aqui, ó Ela vem com A CR Evo Vem com 232 de potência 315 cavalos Tá? Forte a bicha, hein? 566 567 litros No tanque, né? Essa aqui eu não sei dizer Se é o que ela gasta por hora Trabalhada Anda 30 por hora E a capacidade do granel dela ali em cima É de 91150 sem a lona, tá? Opcionalzinho de roda aqui Pra você escolher qual você preferir Tá? Qualquer jeito ela fica bonita Essa máquina, tá muito bem Vamos lá Design, galera Design O design aqui Original alto Aqui, ó A lona Original alto Elevação alta Vocês podem ver, ó Aqui ela continua 91150 Aqui também Então ela não muda Com o Com a lona, tá? Ela não muda a capacidade de granelera dela Global É o GPS Configuração das rodas Ó Olha, presta atenção aqui, ó Trelleborg largo Trelleborg fino Que é a que usa a frente fina E o de trás também Só essas duas, galera Trelleborg fino Tem duas, ó Esse aqui Esse aqui O trelleborg largo Beleza? Configuração do motor 5.85 CR 6.80 Vai pra 400 cavalos E quase 300 de potência Vai com 294 de potência Beleza? Essas duas configurações Passar aqui pra Tc59 Muito bonito, hein? Pelo amor de Deus Cor da roda Vem com branco e amarela Segura do jeito que você gostar Marca das rodas Trelleborg Vamos lá Padrãozinha Esteira Arroseira Nossa Olha a lagarta, galera Pelo amor de Deus Padrão e lagarta A Trelleborg, tá? Vamos voltar aqui pra Michelin Bem duplada Só a Michelin Não tem como Fichê Só essa aqui Então tem Trelleborg padrão, tá? Esse rastro aqui Bem diferenciado, inclusive E a esteira Pra você Gosta de um De um Mapa roseiro aí Brincar com ela Na Michelin Ela vem dupla dona Beleza? Faróis originais Olha os detalhes Faróis de LED Podem ver, ó Olha aqui Olha aqui em cima, ó Vem, ó E aqui, ó Aqui, ó Os originais Bolinha LED Original Esses dois Beleza? Vamos lá pra acessórios Lembrando que eu tô fazendo isso com vocês, tá? Tô vendo a primeira vez aqui Configurável O LZN Gamer Falou disso aqui, tá, galera? Aqui vocês podem Configurar do jeito que vocês preferirem, ó Aqui tem um adesivo da LZN Gamer Criador A equipe Ah, eu acho que aqui seria Pra... Pra você colocar Algum adesivo de alguma equipe Alguma coisa assim Tá? Deixar tudo Ah, tá aqui, galera, ó Perdão, ó Aqui, ó Aqui são as equipes, ó Rating Farm GNCR Tem esse aqui, hein Consigo ler Piazado do Farm Tá ali também Piazado do Farm Eu acredito que seja ali Bom As equipes aí que fazem mods, né? Colocou esse... Esse adesivos aqui pra... Pra... Homenagear Galera aí GPS 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 Trimblow Lembrando que se você coloca o GPS Ela aparece uma telinha aqui, ó Olha lá dentro da gabina lá pra vocês verem, ó Tá vendo? Ó Olha aqui, ó Lado amarelo ali Maravilha Universal Passanger Ah, isso aqui deve ser o mod Configuração do motor TC59 2002 TC59 2007 Que muda a faixa, né? Vocês verem a do corpo de vocês E tem aqui todo o terreno TC59, sabe? Tá A aplicação aqui deve ser diferente E volta pra 2002 Show? Muito bem feita a máquina, né, galera? Vamos ver aqui As barras dela Aqui, ó Aqui, ó Aqui a barra de milho dela BN12 6 metros Hop, hein? Deixão com essa aqui E a de corte eu não achei aqui, galera Ela tá perdida pro meio aqui Não sei se é essa Não, essa aqui é da A 25 pés da Ivo Então, galera Eu não sei Se ela vem Acredito que sim Mas eu não tô achando ela ali Tá? Então Trouxe elas aí pra vocês hoje Espero que vocês tenham gostado O link delas vai tá aqui na descrição A página da Piazada E de lá vai tá Vou deixar um link único Porque as duas estão postadas lá De lá vocês escolhem Qual vocês querem abaixar Ambas tá Uma perto da outra É fácil de achar ali pra vocês Beleza? Tamo junto Vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Tá? É... Valeu, galera Obrigado por me apoiar Vamos cada vez subir mais Ganhar mais inscritos Trazer conteúdo mais bacana pro canal É... Cada vez mais Ajudar a comunidade do Farm Que é esse o nosso intuito Beleza, meus queridos? Um grande abraço a todos Tamo junto Valeu E falou, galera Tchau